Salve família, forte abraço, saudações, vou fazer um vídeo rápido aqui, né, dessa situação aí. Com relação ao próximo jogo, terça-feira, acho que é importante o torcedor se posicionar e, principalmente, pedir à diretoria do Vasco para ter um pouco mais de atenção aí. Escalado para o jogo, Vasco-Fortaleza terça-feira, o Hilton Pereira de Sampaio, um juiz que vem constantemente arbitrando jogos do Vasco e constantemente tendo problemas nos jogos do Vasco. Acredito que a diretoria do Vasco deve estar atenta a tudo isso que está acontecendo. A CBF, ela dá a mínima para isso. O presidente de arbitragem, o CNM também, acredito que dá a mínima para isso. São árbitros aí constantemente arbitrando jogos do Vasco e tendo dúvidas constantes. e arbitragens sempre desfavorecendo ao Vasco. Não que nós queiramos que seja favorecido, mas que apite com rigor, com assertividade. Erros sempre ocasionados para o Vasco. Isso tem que ser feito antes, a reclamação, o questionamento antes. Depois do jogo, não adianta questionar um arbitragem que foi falha, que isso é uma constância. Precisamos vir aqui, nas redes sociais, no YouTube, em qualquer outra plataforma, manifestar o nosso questionamento como torcedor e que vemos isso constantemente. A diretoria aí, o Pedrinho, agora, depois dessa ruptura com a 77, antes, com a SAF, também tem que ter essa atenção. A SAF continua, mas precisamos que... As pessoas que são responsáveis pelo Vasco, hoje, o Pedrinho fala como um grande vascaíno, que ele é, e eu acredito que seja, precisa ter atenção a essas questões extracampo. Dentro de campo, depois que já tiver tudo escolhido e ali colocado para o jogo, aí não tem mais, não resta mais o que fazer. Precisamos ficar atentos a tudo isso. O histórico dos árbitros contra o Vasco, não só o Wilson, o Kraus e o Daronco também, são históricos negativos, que não contribuem para que o Vasco saia com determinados resultados aí, poderiam ser melhores. Então, precisamos estar atentos aí, como torcedor, que faz aquele apelo aí para a nossa diretoria, para os nossos representantes aí do futebol, se é que ainda temos representantes do nosso futebol, que tratam essa coisa com mais respeito e ética, que é o que nós sempre desejamos. Beleza, galera? Forte abraço. Saudações. Eu sou vascaíno, antes de ser presidente do Vasco. Que fique muito claro para alguns oportunistas, eu sou vascaíno e todas as ações que estão sendo tomadas é por proteção a você, torcedor. É você, torcedor. Eu sei o preço que eu estou pagando por vocês e vou pagar. Doa quem doer. Eu vou pagar esse preço. Eu vou pagar esse preço. vai pagar o periódico. vai pagar o periódico, você vai pagar o periódico, Eu sou. Eu sou.